Música Shadow of the Ninja é um daqueles jogos que é pouco conhecido E eu mesmo não conhecia até jogá-lo no emulador em 2007 O jogo foi fortemente inspirado pela trilogia Ninja Gaiden Que foi lançado também no Nintendinho Mas que contém seus próprios elementos e personalidade Bons gráficos e uma dificuldade elevada A história do jogo é semelhante a muitos por aí O mundo vivia numa era de paz Até que em 2029 surge um autoproclamador Imperador Garuda Com subordinados extremamente fortes O Imperador Garuda tocou o caos e o terror em várias partes do mundo E escolheu a cidade de Nova York para construir sua fortaleza Um ditador controla a cidade de Nova York Muitas pessoas sumiam e o medo era sempre presente Então duas sombras aparecem para resolver o problema E colocar ordem nessa bagunça Diante de tantas maldades e banalização das vidas humanas Dois ninjas do clã Iga resolvem emergir das sombras Para deterem as atrocidades de Garuda e seus lacaios Que andam fazendo A tarefa não será nada fácil Mas os ninjas de Hayat e Kaeda estão dispostos A se sacrificarem para vingarem as mortes de seus companheiros E trazerem a paz que há tempos foi perdida Os gráficos do jogo não deixam nem um pouco a desejar Basta olhar para as imagens e para os padrões do Nintendinho em 1990 Shadow of the Ninja é um game muito bonito e cheio de detalhes Isso já é possível de se ver na primeira fase Onde encontramos um barco em meio a uma tempestade Com uma chuva forte e raios que iluminam a tela toda Além de balançar do barco Que são detalhes impressionantes para a época que enriqueceu a obra E por falar em fases O game consiste em 16 fases com 5 estágios cada Indo desde barcos, já citado antes Passando por fábricas, esgotos e prédios E a fortaleza do imperador Garuda Todas elas são muito bem bonitas e bem feitas E possuem passagens e itens secretos Jogabilidade do jogo é bem simples O botão de ataque e outro pula Hayat e Kaeda podem atacar, agachar, pular Se pendurarem em certas partes do cenário Igual o Hayabusa Mas com o diferencial O toque para cima direcional Os nossos ninjas podem subir no nível de cima da plataforma Você pode escalar barras horizontais Coletar armas que acumuladas dão upgrade no dano Entre outras armas temos uma corrente Muito boa de longe, mas horrível de perto A espada que é acumulada aumenta a distância do corte Shurikens e seus upgrades Os inimigos e as fases são bem diversificadas Com cada um com um macete diferente Para ser morto O game contém inimigos variados Indo desde ninjas Uns caras de capacete de moto Que dão ombradas Em gol jogador de futebol americano Outros com armadura e metralhadora E por aí vai Cada estágio possui um subchefe No final de cada fase E enfrentamos um boss Que pode variar De todo vestido de uma forma militar Até mesmo um enorme tanque de guerra Até agora eu não falei nenhum defeito do jogo, certo? Talvez porque não tenha encontrado nenhum Sério mesmo Até a música do jogo é boa Talvez o único defeito seja Pelo fator que ele é um jogo muito curto Os dois ninjas que escolhemos no jogo Possuem uma barra de HP no canto esquerdo da tela Que lembra Mega Man E decai conforme recebemos danos do inimigo Temos as armas inicial A katana Que infringe um alto dano e curta distância Mas é péssima para os inimigos com arma de fogo A Kurazigama é a nossa segunda opção de arma Com ela podemos acertar o inimigo Em uma distância um pouco maior Sendo excelente para os inimigos em média distância Mas terrivelmente ruim para os combates corpo a corpo Nos cenários podemos pegar itens especiais Que regeneram nosso HP Itens de vida extras Itens que nos dão sub-armas Como shurikis e bombas de mão Armas excelentes para usar nos chefes Mas que precisam ser bem usadas Por causa que sua quantidade é limitada O jogo não traz vozes digitalizadas Como acontece em Ninja Gaiden 3 Mas em compensação faz um excelente trabalho na parte sonora Com as músicas excelentes de se ouvir Combinando bastante com as fases Além de trazer efeitos sonoros variados Com o impacto da espada em robôs Em humanos Em madeira E afins Shadow of the Ninja é um game que possui uma dificuldade elevada Para quem nunca jogou o game Ou quem não está acostumado com side-scrolling rápido e difícil Tudo no game é questão de decorar Ou seja Cada canto Cada inimigo do jogo Faz com que o game seja finalizado bem rápido Mas Se o jogo é tão bom assim Por que ele não é tão conhecido? Bem Em 1991 O Nintendinho já estava com seu fim de carreira Isso com certeza influenciou na fama desse game Mas não custa nada dar uma conferida Vai por mim Vocês não vão se arrepender Bom Vindo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Para que possamos alcançar o maior público possível E não se esqueça de clicar no sininho E botar Receber todas as notificações Então valeu Falou Até a próxima Fique com Deus Fui Fique com Deus 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 Tchau.